Música Estamos iniciando mais um Câmera Entrevista, um programa que tem o objetivo de informar melhor o nosso telespectador. No programa de hoje vamos conversar com o coordenador da 13ª Região Tradicionalista, Luiz Sérgio Fasbinder. Tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem, Matheus. Tudo tranquilo. Seu Luiz Sérgio, gostaria que o senhor falasse um pouco mais da sua trajetória profissional, de vida pessoal e também do movimento tradicionalista. Bom, eu praticamente nasci e me criei até a época de quartel na campanha, na colônia. E depois vim para a cidade para servir e comecei uma trajetória de vendedor na minha vida. Onde fui representante comercial por 34 anos. E hoje tem uma pequena empresa minha, que eu mesmo trabalho, eu mesmo administro, eu mesmo recebo, eu mesmo não me pago. Então, não tem problema. Cobre o escanteio e vai na área cabeceada. É, defende, procura defender de volta. Eu sou casado, sabe? Eu tenho uma família, três filhos. E dentro do movimento da minha vida, começou com a minha filha mais nova. Quando ela tinha oito anos, que ela estava nas dores, a gente era sócio das dores. E daí ela um dia estava na piscina e daí foi ver o ensaio lá. No departamento lá. E se acostou. Pediu para começar a dançar. E levou ela lá para lá ver para começar a dançar na Invernada Mirim. E ali depois ela já foi nomeada primeira prenda do departamento do DT Criança das Dores. E ali a gente começou a dar a trajetória, trabalhar junto com ela, incentivar. Porque com aquela idade ela demonstrou aquele interesse. Aí os outros meus filhos também já se agregaram ao movimento. E se criaram ali dentro. Ali daí começou. Eu depois fui para a patronagem do Piedosul. A gente tem uma época patronagem do CPF Piedosul. Aí depois vim para ser tesoureiro da 13ª. Fiquei acho que seis mandatos, uma coisa assim. Seis ou sete mandatos como tesoureiro. Depois fiquei três anos como vice-coordenador. E agora o segundo mandato como coordenador. E o senhor tem direito a mais uma recondução. Sim. Foi mudado as coisas do estatuto. Uns quatro, três anos, cinco anos atrás. Que o coordenador pode ficar três anos. Então pode ser reeleito por três anos. E depois tem que dar lugar a outro. Coisa que eu concordo com essa questão. Porque eu acho muito importante. Eu não sou a favor do continuismo. Tu ficar oito, dez, doze anos. Eu acho que a gente fica com coisa meio acomodada. E tu para e começa a não fazer nada. Tem que ter uma oxigenação. Eu acho que tem que ter novas ideias, novas coisas. Porque o movimento vem se modernizando. Por mais que seja um movimento tradicionalista gaúcho. Mas hoje o homem do campo já está moderno. A tecnologia já chegou também. Então a gente tem que aceitar que as mudanças têm que mudar. E o movimento também tem que acompanhar aquilo ali dentro das normas, das regras e dos costumes. Mas a modernização é uma coisa obrigada até. Então a sua filha foi quem motivou o seu ingresso no movimento tradicionalista. E hoje os seus filhos, eles seguem participando juntamente com o senhor? Só não. Por questão de faculdades. A minha filha outra casou. A minha filha mais velha casou. Então ela não consegue agarrar isso até o ano passado. Ela esteve dançando. Ela dançava nas Invernades. Mas esse ano, como apertou bastante estágio, faculdade. Ela está na fase final da faculdade dela. Eu acho que nada mais justo que ela dar prioridade mesmo para a faculdade. Porque eu sempre fui a favor. Eu e minha esposa foram três anos. Coordenadores da Invernade da Juventude do Pia do Sul. E eu sempre dizia, priorizado. Em primeiro lugar, estudo, família. E depois o movimento. Não é que o movimento seja uma coisa assim. Fica lá em segundo, terceiro lugar. Mas o estudo leva para o resto da vida. Claro. Então, por isso, a priorizada, hoje, estão dançando, estão dentro do CTG. Para nós, é muito importante isso estar ali. Porque é um ambiente familiar. Se convive dentro de família. Então, é muito importante estar ali. Mas o estudo, eu acho que eu sou uma pessoa que não abre mão. Porque a gente queria, às vezes, não teve oportunidade de estudar. O senhor comentou a questão do homem do campo se modernizando. Mas ainda há um déficit de infraestrutura muito grande. A questão da internet. Enfim, tantas questões que estão fazendo com que a juventude venha para o meio urbano. Quais as principais dificuldades que o senhor considera que estão fazendo isso? Com que a juventude, com o homem do campo, saia do campo e venha para o meio urbano? Que hoje tem que ter um nível, uma gradação, uma faculdade, uma coisa para poder ter chance no mercado. Eu sempre digo para os meus filhos. Eu sou um cara que tive, como dizia antigamente, segundo grau. E se eu não me colocasse bem, não procurasse fazer cursos, fazer essas coisas, tudo, me atualizar, eu era o homem que eu estaria fora do mercado. Então, eu cheguei também em parte de venda, em grandes empresas, trabalhei, cheguei em um teto elevado também. Mas graças a que eu me coloquei cedo e fui buscar informações. Então, eu acho que o que falta hoje é para o meio de comunicação das redes, essas coisas. É dar um poder melhor de sinal. Dar mais condições. Porque hoje em dia, você vai no homem do campo, não tem um celular. E hoje em dia, o celular, aquilo ali, deixou de ser um luxo para só uma necessidade. Então, eu vejo assim, o que tem essas empresas de comunicações tem que dar mais condições. Porque a gente paga, às vezes, paga umas fortunas, paga tudo. E não se tem, muitas vezes, você sai aqui na cidade, no interior, 10, 12 quilômetros, está sem sinal no telefone. Então, eu acho que o homem do campo, lá fora, hoje, precisa de seus filhos na cidade, sua família, às vezes, vem para a cidade. Então, hoje em dia, isso aí não é mais um luxo. O celular, quando ele surgiu no início, era um luxo. Tinha quem tinha o celular, esse nome de poder financeiro. Bom, não, hoje é uma necessidade. Então, o senhor considera como principal gargalo essa questão das telecomunicações? Mais antenas, posterior? Considero, considero dar mais condições. Porque, às vezes, não tem cabimento. Estou lá na minha casa, dependendo do lugar que você está, eu moro aqui no patronato. O sinal fica muito fraco. Tem que ter uma antena no quarto, tem que ter uma antena em outro lugar. Eu acho que essas condições, da administradora, eles são um grande fator que tem que melhorar e muito. Claro. Há alguns dias aconteceu o desfile de 20 de setembro. Qual a sua avaliação do desfile? Olha, eu sou suspeito de dizer, porque eu sou coordenador, a gente queria um grande desfile, mas eu digo assim, foi um grande desfile, sabe? Foi um desfile dentro do que nós esperávamos. Os CTGs estão de parabéns, as entidades estão de parabéns, a sua equipe de trabalho deles, porque não é a coordenadoria, não sou eu que fizemos o desfile. As entidades, eles recebem um tema que vem lá pelo MTG e outro tema por nós aqui. E desenvolveram, eu acho, dentro das condições de que cada um poderia fazer, foi feito, foi desenvolvido. E eu fiquei muito feliz, sabe, com o desfile de 20 de setembro. Embora nós tenhamos aquela perca do seu paixão, que era o nosso homenageado local, praticamente um dia antes do desfile, mas Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que dissemos. Durante o desfile, claro que de repente pode ficar um pouco difícil para o senhor, mas durante o desfile, o que lhe chamou mais atenção? Olha, um que chamou bastante atenção é o carinho que o seu Darcy Pereira Paixão tinha pelo pessoal. Eu já tinha esse carinho por ele, por ser uma pessoa tradicionalista, sabe? Um homem que... transparente, um homem que sempre trabalhou em prol do movimento. O carinho que foi feito por ele, as homenagens foram feitas por ele. De uma forma rápida, de um dia para o outro, praticamente. Então, quer dizer, com pouco tempo o pessoal tiveram a fazer, e eu acho que não teve um CTG, um que não prestou homenagem a ele. Então, a gente ficou muito gratificante nisso aí. Abordando essa questão, há alguns dias tivemos a perda do seu Darcy Pereira da Paixão, tradicionalista, que seria um dos homenageados locais. Na sua opinião, qual o tamanho dessa perda para o movimento tradicionalista? É difícil dizer para ti que o tamanho da perda, mas ela é uma perda grande, sabe? Principalmente nós, dentro da região, a gente vai sentir, porque ele era uma pessoa muito conhecedora, um homem que entendia do movimento, entendia do tradicionalismo, entendeu? Sempre procurou fazer, então a gente vai ficar, isso aí vai ficar uma falta muito grande. Em torno de 5 mil pessoas prestigiaram o evento, as redondezas ali da Avenida Medianeira. Na sua opinião, o que motiva essas pessoas a prestigiarem o desfile de 20 de setembro? No feriado, que de manhã estava meio nublado, depois o sol saiu. Mas, na sua opinião, o que motiva essas pessoas a irem prestigiar o desfile de 20 de setembro? Eu acho que o movimento tradicionalista gaúcho, ele foi um movimento que ficou um longo período, meio restrito, meio fechado. Porque eu sempre digo, pessoal, é muito fácil cobrar da imprensa, dos órgãos de comunicação, aquelas coisas, sem saber o que tu é, o que tu quer, o que tu faz. Então, eu acho que foi isso aí. De repente, a gente começou com a nova gestão também do seu Nair, que é o presidente do movimento. Ele também tem essa ideia que nós temos que mostrar para a população o que é o movimento tradicionalista gaúcho, para depois a gente saber o que pode ser feito por ele. Então, eu vejo assim, eu acho que o povo está vendo mais a transparência, a forma de trabalhar também, porque o movimento tradicionalista gaúcho não trabalha com política. Entendeu? Não existe essa politicação, essas coisas não existem. Então, a gente procura administrar. E o maior legado que eu levo para o povo é a união. Eu acho que um povo unido é um povo forte. Um povo unido é um povo que tem condições de reclamar, de buscar seus objetivos, as suas coisas que precisa. Entrando um pouco num assunto de um espectro maior, mais ampliado. O Brasil hoje vive um momento de crise, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político. Eu queria que o senhor fizesse uma correlação do momento atual que o Brasil vive e o movimento tradicionalista. Em que o movimento tradicionalista pode contribuir para a sociedade, para a gente superar esse momento de crise vivido? Olha, esse momento, principalmente esse momento político, eu acho que é uma vergonha para o país. Eu acho que é uma vergonha para o país, porque onde tem muito pai de família tentando muitas coisas, às vezes buscar uma aposentadoria, um auxílio-doença, um médico para consultar e não consegue. Sendo que essa podridão desses homens, cargando malas e com milhões e milhões de dinheiro em casa, isso tudo dinheiro tirado dos impostos, tirado dos tributos, dos desencargos, que é a gente que nós pagamos. Porque no movimento tradicionalista, eles se envergonham disso aí. Porque eu sempre digo ao pessoal que o movimento tradicionalista, nós não podemos, nós temos, vendo essa lama, nós temos orgulho de ser gaúcho. Então, é o que a gente sempre comenta, sempre estou falando, que nós não vamos ter vergonha. Nós podemos até ter vergonha de ser brasileiro, mas de ser gaúcho não. Porque o povo trabalha com honestidade, com seriedade, com transparência. A gente não se envolve muito nessa questão política também, mas a gente está vendo essa podridão, essa lama aí. Eu acho que deveria, essas pessoas, ter um pouquinho de sensibilidade e muita vergonha na cara em mudar isso aí. Porque é muito fácil chegar na frente das câmaras, fazer discurso, ganhar voto, ganhar tudo aquilo ali, e depois deixar o povo sofrendo como está. Tem que caber menos, se eu tiver 10 reais tirado do salário, do salário mínimo. Seu Luiz Sérgio, saindo um pouco da questão política, entrando na questão de gênero. No site da 13ª Coordenadoria Regional, nós vimos que a diretoria é composta por 37 membros. Desses 37 membros, 8 são mulheres. O senhor considera que o movimento tradicionalista ainda é um pouco machista, ou isso vem mudando ao longo dos tempos? Em que medida o senhor considera que o movimento tradicionalista vem acompanhando as mudanças da sociedade em geral? Eu vejo que o movimento sempre foi meio restrito mesmo ao homem, sabe? Mas da figura o homem, mas eu sou um que estou trabalhando a favor que tem que mudar. Porque, como dizem, os antigos diziam, atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Eu não digo atrás, eu digo ao lado, porque eu tenho um grande exemplo na minha família, a minha esposa, porque eu praticamente viajei a vida inteira, ela que administrou e criou os filhos. E até hoje, ela que administra, a parte da identidade de casa, ela que administra. Então, eu sempre digo assim, não é atrás de um grande homem, a grande mulher, sendo ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. E eu acho que está na hora da mulher, inclusive, eu fui o primeiro coordenador a fazer um encontro de patrões com as esposas, junto. Já tiveram duas oportunidades junto, porque eu acho que elas também têm que ver, porque nós chegamos em casa e reclamar, poxa vida, eu só me incomodo com essa coisa, só me dá problema essa coisa, chegar e reclamar para ela, pode ouvir, mas por que ela não pode participar e ver o que está acontecendo ali dentro também? Claro. Entendeu? Eu sou muito a favor. Eu acho que tem, nós temos hoje dentro da nossa região, nós temos 12 patroas, dentro da décima terceira. Temos coordenadoras também, e eu acho até que um dia o movimento deve se ousar um pouquinho mais e ter uma presidenta, uma mulher presidenta dentro do movimento. No dia 14 de setembro, a Câmara de Vereadores realizou uma sessão externa no Departamento Tradicionalista Querença da Medianeira. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa relação entre o poder legislativo local, ao longo dos anos, e o movimento tradicionalista. Olha, ao longo dos anos o movimento sempre foi visto como para pedir voto. Vou ser bem sincero contigo, porque eu sou bem transparente e eu falo com o coração. Então, chega lá, pedir voto, prometer as coisas e nada foi cumprido na vida. Isso eu cansei de ver, eu digo para os patrões, nada foi cumprido. Hoje nós temos, já vendo, uma questão diferente. O Jorge é uma pessoa mais envolvida dentro do movimento. O Jorge é uma pessoa que convive mais dentro do movimento. Ele sabe a necessidade do movimento. Então, sei que ele tem muitas coisas aí para fazer, eu sou a favor, porque tem um hospital para abrir, tem um monte de coisa para ser feita. Eu acho que o movimento precisa de uma ajuda, precisa. Mas se ele falar que o hospital, o Sara, precisa ser aberto, precisa de dinheiro, não estou em condições de ajudar o movimento e fazer aquilo ali para o hospital, eu vou bater palma para ele. Sabe, porque o movimento é muito importante, é. O movimento é um grande... na sociedade, ele ajuda até na parte da saúde, porque os crianças que estão ali dentro, dentro do movimento, estão com a família, não estão expostos na rua para a droga, para outras coisas mais difíceis do mundo. Há alguns meses nós tivemos duas legislações aqui aprovadas pelo Poder Legislativo com uma relação direta com o movimento tradicionalista, que é a que inclui no calendário de eventos oficiais do município a Tertúlia da Poesia e a que institui a Semana da Trova Gaúcha. Na sua opinião, em que medida essas legislações contribuem para o desenvolvimento do movimento tradicionalista? Eu acho que contribui muito, porque quanto mais a inclusão de pessoas dentro do movimento, e são dois grandes eventos, eu acho que isso aí foi uma atitude muito bem tomada, muito importante, porque eu acho que isso aí vem a somar, vem a ajudar e vai cada vez crescer mais a mental o movimento tradicionalista gaúcha. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos daqui a pouco. Fique conosco. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. Serventários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com o coordenador da 13ª Região Tradicionalista, Luiz Sérgio Fazbender. Seu Luiz Sérgio, há pouco o senhor falava da questão do envolvimento do prefeito municipal com o movimento tradicionalista. No dia 15 de setembro, o movimento tradicionalista esteve reunido com o prefeito para tratar de questões do desfile. Além deste tema, quais outros assuntos foram tratados? Olha, eu não tive presente, porque naquele dia tinha médico, naquela cirurgia que eu tinha feito. Eu tinha médico, não pude comparecer. Mas ele está demonstrando interesse. Ele veio ver as necessidades do movimento primeiro, porque não adianta prometer e depois não ser cumprido. Eu acho que tem que ver as necessidades, tem que ver o que pode ser feito, o que pode ajudar. Porque o movimento, ele é visto como sinônimo, ou é rico ou não faz nada. Era visto por muitas pessoas assim. Ou tu é rico ou tu não faz nada. Mas não é bem assim. O movimento tradicionalista, as entidades prestam muito serviço social também. Pessoas carentes, tem próprias invernadas, tem jovens, tem crianças que são carentes, que não têm condições. Então, desde roupa, manutenção, alimentação e coisas, eles ajudam. Então, esse que é o propósito dele, eu acho que foi, e é, ver a necessidade das entidades. Porque nós não queremos, eu quero deixar bem transparente assim, que se o Jorge for ouvir essa entrevista, as coisas que nós não queríamos promessas. Nós queremos que ele veja a necessidade, acompanhe, para depois ver no que pode ajudar e o que pode ser feito. Porque eu acho que cada, tem que colocar, eu procuro administrar a região de uma forma diferente. Tu tem que colocar o dinheiro onde que é necessário. onde que não é necessário. Então, eu acho que muito, hoje, tem que estar tendo essa afinidade, a Câmara de Vereadores também, através do vereador Valdeci, Valdir Oliveira, perdão, a gente está tendo uma aproximação maior, porque está nos dando essa janela, está buscando as informações, está nos ajudando, tu sabe, nessa parte, está muito, muito bom. Eu acho, espero continuar assim, e dali venha com o tempo, se encaixando as coisas, para a gente poder ter uma afinidade bem maior. Durante o desfile, eu percebi, que estava fazendo a cobertura aqui pela TV Câmara, percebi uma grande participação da juventude. E nós conversávamos há pouco sobre essa questão da juventude, a importância da juventude. O que o movimento tradicionalista hoje, quais ações específicas que o movimento tradicionalista está fazendo para atrair mais jovens, para participar do movimento, na sua avaliação? Eu vejo assim, que a juventude é muito importante, o movimento começou da juventude. Foram oito jovens que criaram a Chama Crioula, e ali começou esse movimento tradicionalista gaúcho, onde hoje é um movimento tradicionalista gaúcho organizado, o maior movimento associativo no mundo. A gente tem uma ideia, só dentro do Rio Grande do Sul, nós temos 1.716 entidades filiadas. E a importância do jovem, ele é porque, alguns dizem que esse é o futuro do movimento, eu acho que não. O jovem é a presença do movimento e é o futuro, porque ele foi começado com os jovens para a família. E a importância deles, sem sombra de dúvida, é muito grande e é o presente, é o futuro, e assim vai sucessivamente a juventude, eu acho que tem. E o que o senhor atribui a essa participação? É uma questão de família, o pai, como no seu caso, o pai participa, a mãe participa, ou o senhor avalia que pessoas que, de repente, não têm o exemplo familiar, estão também se atraindo pelo movimento tradicionalista? E eu te digo assim, que hoje a grande parte, tu vai num baile, tu vai, eu estive lá no Tropeiro Velho, fim de semana passada, que tinha aquela cavalgada, lá da integração com o colégio, tu vê crianças de colo, pilchado, então ele vai se criando vendo aquilo ali. E, por exemplo, nós, eu já estou, já estou nos meus 60 anos, então o que vai ter? Meus filhos, meus netos, estão acompanhando isso ali, porque é um convívio familiar. É um legado. É, então o que tu vai? Tu vai num baile, tu vê os pais dançando, as crianças bebem de colo, ou debaixo da mesa, num pelego, ou deitados na cadeira lá, dormindo, ou os outros, maiorzinhos, um pouquinho, correndo, brincando no salão. Então aí tu vai, não citando nada, mas tu vai em outro ambiente, tu não vê os pais juntos, tu não vê ninguém. E ali está o pai, está a tia, está a madrinha, está o tio. Então, a importância do jovem no movimento tradicionalista gaúcho, eu digo para a tia, é muito interessante, e tem que ser valorizado, tem que ser apoiado, eu acho que é o principal da continuidade desse movimento tradicionalista. Pegando agora o gancho com a história e com a juventude, a gente, pelo conhecimento que tem, sabe que, por exemplo, os concursos de prenda, enfim, nos concursos internos do movimento tradicionalista, é muito ressaltado e muito fortalecido a questão da história do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas principalmente do Rio Grande do Sul. Saindo um pouco do movimento tradicionalista, qual a sua avaliação do conhecimento geral da juventude sobre a sua própria história? O senhor acha que hoje o jovem, ele tem um conhecimento sobre a história do Rio Grande do Sul, a história do Brasil, é razoável ou esse conhecimento é um pouco deficitário? Eu digo para ti assim, quem está dentro do movimento, quem aprende, que vai concorrer a uma ciranda de prenda, um pinhão que vai concorrer a entreveira, o pessoal mesmo das Invernadas que dança, o conhecimento deles é muito alto, porque uma prenda, para ser a primeira prenda, ela não é vista pela beleza, pela porte físico, nada, ela é vista pela inteligência, pelo conhecimento, pela sabedoria, então isso aí, até eu acho assim, que elas têm que estudar muito, elas têm que estudar muito para chegar lá, não são conhecidas, são meninas bonitas, são, mas a gente admira e diz, esse não é o principal critério, o movimento, uma ciranda de prenda, ela não é vista por beleza, ela é vista pelo QI. E fora do movimento tradicionalista, por exemplo assim, o senhor tendo contato com jovens que não são do movimento tradicionalista, saindo do espectro, da juventude em geral, o senhor avalia, como o senhor avalia esse nível de conhecimento da história? Olha, eu tenho muito pouca convivência, eu acho que não tem esse conhecimento como tem um jovem que vive dentro do movimento, porque hoje tudo não se vê aquelas quatro palavras mágicas que existem, que existiam antigamente e que dentro do movimento ainda ela existe, que é o senhor, senhora, com licença e muito obrigado. Hoje tu não vê no jovem isso aí, essas quatro palavras mágicas, senhor e senhora não existem mais, é tio e tia. Com licença, então, raramente, muito obrigado por fazer uma ação para eles, eles não sabem que palavra é essa e dentro do movimento existem, tem esse respeito, tem esse diferencial, não quero ser ditador nenhum nas palavras de falar, mas a gente vive porque a gente acompanha. Claro. Do ponto de vista organizativo, como que está organizado a 13ª região tradicionalista hoje? Em departamentos, enfim, como é que está organizada a 13ª região? Olha, na 13ª a gente está trabalhando, eu tenho principalmente que eu trato muito essa reunião, entendeu? Toda a coordenadoria, todas as entidades, eu acho que o movimento tem que ser isso aí, ela tem que ser uma união e tem que ser a todos, independente da posição, o nato, que tenha, que não tenha, porque as pessoas têm que ser valorizadas, o trabalho de todos. E os departamentos, todos, graças a Deus, todos funcionando perfeitamente. Quantos departamentos tem hoje na região? Nós temos o coordenador, vice-coordenador, capataz, primeiro capataz, tesoureiro, depois artista, campeiro e cultural, depois tem a comissão de ética, comissão, conselho fiscal, dentro das suas necessidades, que são, são pessoas que vêm, fazem o trabalho na necessidade que tem que ser feita. Além de Santa Maria, quais outras cidades que são abrangidas pela 13ª região tradicionalista? Nós temos aqui São Pedro Sul, São Cepé, Restinga, Faxinal, Dona Francisco, Formigueiro, Nova Palma, Polesem, Ivorá, Silveira Martins, Dilemã de Aguiar, esses municípios que talvez tenha me passado algum, mas são 17 municípios que compõem a 13ª. A partir de outubro, quais serão as principais atividades até o final do ano? A gente sabe que o auge agora foi nessa época, 20 de setembro, tiveram várias atividades, bailes, almoços, valendo também a questão da tradição, da história da gastronomia gaúcha. Depois desse período, que pode ser considerado como um pico durante o ano, o período mais alto, a partir de outubro até o final do ano, quais os eventos que estão programados, que são promovidos pela 13ª ou que a 13ª participa como coprodutora? Não, nós temos grandes eventos. Para a gente ter a ideia que as invernadas, a parte artística e cultural, tem as cirandas de prendas, tem os concursos internos de prendas. E agora nós já temos, agora dia 29, 30 e 1º de outubro, nós temos a Interregional do Enarte, onde se classifica as invernadas para a grande final do Enarte em novembro em Santa Cruz do Sul. e essa interregional lá na cidade uruguaiana. Então a gente não para, tem grandes coisas. Depois nós temos, no terceiro domingo de novembro a gente tem o Enarte e assim vai crescendo. E só dá uma descansada lá perto do Natal, na segunda semana de dezembro até final de janeiro. E depois as atividades sempre as mesmas, porque as invernadas têm os concursos, têm os rodeios, têm a parte cultural, a parte artística, que sempre tem atividade. Pois é, eu ia perguntar sobre os rodeios. Agora, dia 7 de outubro, inicia o calendário dos rodeios de verão. Seria que o senhor falasse um pouquinho mais dessas atividades, das localidades, como é que vai funcionar, como é que vão acontecer os rodeios de verão? Nós temos dois calendários, tem o de inverno e o de verão. Agora está terminando o final de semana o calendário de inverno e começamos com o calendário de verão. As entidades todas fazem rodeio, tem seus rodeios, todas as CTGs, cada uma a gente faz um calendário e dentro do calendário é cumprido as datas, as normas, os regulamentos. Aí todo sinal de semana tem rodeio dentro da 13ª. Para o próximo ano, o que está sendo planejado? O senhor já pode adiantar alguma coisa em termos de atividade, em termos de desfile? Olha, e o que eu posso dizer para você no próximo ano, eu estou ainda meio na expectativa, questão do meu médico, ele vai falar, o que eu tenho que fazer, que procedimento, se eu vou fazer algum procedimento, questão de saúde, coisa assim, para mim tomar alguma decisão. isso eu só vou ver a partir do ano que vem, mas desfile com certeza, se não for eu o coordenador, for outro, com certeza o desfile vai sair, porque nós tivemos dois anos sem desfile, foi uma tristeza muito grande para a gente vir, para o pessoal tradicionalista, ele chegar o 20 de setembro, querer fazer um churrasco, fazer umas coisas, muitos até nem fizeram nada, porque eu acho que é uma data máxima, eu acho que 20 de setembro, aquela chama que a gente recebe, aquela chama que passa para eles, aquela centelha da chama, aquilo ali eu acho que deve ficar nos corações e permanecer o ano inteiro, essa união, essa garra, essa vontade, esse amor pelo movimento tradicionalista gaúcho tem que continuar o ano inteiro. Então, o que eu posso dizer para ti? Eu, nos meus dois anos, a gente trabalhou cedo, agradecendo muito o poder público, o corpo de bombeiros, a comissão organizadora, a prefeitura, brigada, enfim, exército, Câmara de Vereadores, todos deram apoio, todos nos incentivaram para que esse desfile acontecesse. Eu não posso dizer para ti que foi a coordenadoria que conseguiu, não. Foi um trabalho coletivo. Foi um trabalho coletivo, sabe, a secretária da cultura, também, a dona Marta, nos deu um grande apoio, sempre, você é uma outra tradicionalista que convive no nosso meio, sabe, é uma pessoa muito comprometida com o tradicionalismo, ela é tradicionalista e é importante que ela nunca chegou batendo no ombro de alguém e pedir voto. Ela faz porque a dona Marta é tradicionalista. Então, agora, para o ano que vem, o desfile tem que sair. E eu acho que não pode parar porque é uma data máxima do povo comemorar. É o 20 de setembro. O senhor se sente renovado a cada 20 de setembro? Com certeza. Às vezes a gente pensa em mudar, desistir um pouquinho, mas quando vê essa renovação, quando vê essas coisas assim, a gente balança um pouco. Entendeu? A gente dá uma balançada, fico, devo continuar nessa continuidade, trabalho, trabalho está bom, tu mesmo faz uma avaliação de ti mesmo. Mas eu não posso, eu me avaliar. Porque eu nunca, nunca me avaliei, porque eu sempre fui uma pessoa, minha vida profissional, eu tinha que sempre me atualizar e esperar ser avaliado. Entendeu? Então, porque é uma base de cota, de métodos, essas coisas tudo para cumprir, então eu sempre fui ficar avaliado. Então, eu sempre tive muito, muito requinte em fazer as coisas. Eu gosto de trabalhar com antecedência, não adianta deixar para trabalhar a semana farrupilha dez dias atrás, eu já começo a trabalhar lá em janeiro, fevereiro. Então, quando chega a semana farrupilha, já está pronto, está aqui, está montada. Claro, com planejamento. Eu sempre trabalhei com planejamento na minha vida e estou levando isso aí dentro da nossa administração, da coordenadoria, estou levando assim com o pessoal e está dando certo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria lhe fazer mais uma pergunta. Para um jovem hoje, uma pessoa de qualquer idade, que queira ingressar no movimento tradicionalista, participar das atividades da 13ª região tradicionalista, o que o senhor diria para esse jovem, o que o senhor aconselharia para esse jovem? E também perguntar o local onde fica a sede da 13ª região, o horário de funcionamento, para que essa pessoa que tiver interesse procurar vocês. O jovem, primeiro ele tem que achar uma entidade, um CTG, para ele se associar. E com certeza, todos os CTGs fazem esse trabalho nas escolas, fazem esse trabalho, até tem o MTG para a escola também, que é um trabalho feito pelas prendas, pelos peões. Está de portas abertas para quem ele quiser participar. Porque depois, de estar lá dentro, eles vão ver que é bem diferente a vida, o conhecimento, o respeito, o carinho que vão receber. O senhor está de portas abertas, ele tem que escolher um CTG para se associar, que hoje, se associar a um CTG é a coisa mais fácil que tem, é só lá, tem que levar mais documentos do que dinheiro. É bem diferente, não precisa só chegar, não, tem que levar os documentos, toda a documentação, e não precisa levar, às vezes, muitos CTGs nem cobram joias, não cobram nada, simplesmente pagam a mensalidade, coisa irrisória lá, que hoje eu não sei se precisar, mas em torno de 15 a 20 reais que paga por mês. O valor mais simbólico. é, e eu diria assim para a juventude, vão lá conhecer, não precisa ir lá para ficar, vão lá conhecer, vão lá ver, e depois tomam as decisões de vocês. Claro. Eu garanto que para os familiares também eles vão ficar mais, porque a preocupação do filho em reunião da invernada, daquilo ali é diferente do que de um filho em outro tipo de festa na noite. Por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Primeiro, quero agradecer vocês pelo espaço, eu dizer que a 13ª está sempre à disposição, o movimento tradicionalista da 13ª e gaúcho está à disposição, porque eu acho um programa importante, onde a gente leva um pouquinho do movimento tradicionalista gaúcho, o que ele é, o que ele quer da sociedade, sabe, e agradecer, um agradecimento especial a todas as entidades, todos os CTGs, todos os patrões, diretores culturais, artísticos, campeiros, pelo grande trabalho que fizeram nessa semana a Farroupilha. Fica o meu carinho, o carinho de toda a coordenadoria, eu estive falando com o seu Elton, nosso vice-coordenador, eu estive falando com a Padaça Campeira, que trabalhou mais direto no dia 20 de setembro, e eles ficaram muito felizes, com o respeito que o movimento foi tratado. Então, fica o meu carinho, o meu reconhecimento, o meu respeito, o meu... Muito obrigado, que eu acho que é pouco, por o que eles fazem pelo movimento tradicionalista gaúcho. Da nossa parte, nós que agradecemos. Estamos chegando ao final do nosso programa, gostaríamos de agradecer primeiramente ao nosso entrevistado, o coordenador da 13ª Região Tradicionalista, o senhor Luiz Sérgio Fasbender, agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você, que esteve conosco até este momento. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto